E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal do Papo Diferente e hoje eu vim aqui passar uma informação para vocês, uma informação para vocês. Bem, tem gente, muita gente que está falando, ah Diego, a carteira de esporte lazer, essa daqui de 2020, já estão emitindo, já estão emitindo as novas carteiras. Bem, eu estive lá falando com a secretária de esporte lazer do município, bem, essa carteira aqui, essa carteira aqui, não estão, por enquanto, não estão emitindo as de 2020, de 2020, não estão emitindo ainda de 2020, não estão emitindo, por enquanto, não estão emitindo ainda de 2020. Quem tem, quem tem a carteira antiga de 2019, de 2019, pode ficar despreocupado que a carteira ainda vale, a carteira de 2019, porque estão passando por um processo, estão passando por um processo, uma licitação, licitação, que a carteira de 2019 ainda vale, por enquanto, não estão emitindo a carteira de 2020, porque como eu falei para você, está em andamento, vamos falar assim, está em andamento. Então, por enquanto, ainda não estão emitindo a uma carteira, não estão emitindo. E, para fazer a carteira, para fazer a carteira, a nova carteira, para fazer a nova carteira de 2020, que ainda não estão emitindo, quando emitirem, tem que se cadastrar de novo. Ah, digo, mas como assim, se se cadastrar de novo, que, e o meu cadastro, e o meu cadastro, que estava lá, não vai valer, não vai valer mais. Como eu falei, ainda está em andamento, está em andamento ainda. Então, eles, então, eles pediram, quem for, quem for renovar a carteira, quem for renovar a carteira, um exemplo, tem, eu quero, eu quero, eu tenho a carteira de 2019, tem a carteira de 2019, que é a de 2020, como eu falei, a de 2020, não estão, não estão, ainda, não está emitindo ainda, está em processo em andamento, ainda não está, ainda não está emitindo, a carteira de 2020, a carteira de 2020, ainda não está emitindo, mas, a antiga, a de 2019, não se preocupe, que a de 2019, ainda está valendo, ainda está valendo, a de 2019, quem tem a carteira de 2019, ainda está valendo, carteira de 2019, a de 2019, ainda está valendo, a de 2020, como eu falei, não estão, por enquanto, por enquanto, ainda não estão emitindo, por enquanto, ainda não estão emitindo a carteira, por enquanto, ainda não estão emitindo a carteira, e, quando emitir a carteira, a nova carteira de 2020, 2020, quando começar a emitir a nova carteira de 2020, vai ter que levar os documentos, tudo de novo, mas, como assim, digo, sim, vai ter que levar os documentos, tudo de novo, tem que levar os documentos, tudo de novo, porque, porque, como está em processo, ainda, em processo, em processo, e, outra coisa, e, querem, também, diminuir, a tarifa, a tarifa, das carteiras, como essa daqui, a tarifa, das carteiras, porque, essas cartelas, não é, 10 reais, não é, 10 reais, a segunda via, para emitir, não é, 10 reais, então, querem, diminuir, esse valor, querem, a secretaria, querem, quer diminuir, esse valor, porque, não é, 10 reais, então, quer diminuir, esse valor, essa tarifa, quer diminuir, e, será que vai ficar emitindo, no mesmo canto, no mesmo canto, a mesma gráfica, a mesma gráfica, eu não tenho, essa informação, ainda, mas, se eu não me engano, vai, ainda vai, continuar, emitindo, as carteiras, a mesma gráfica, que emitir, antes, é a mesma gráfica, que, estão passando, por processo, ainda, de, ainda, estão passando, por processo, então, querem, abaixo, querem, diminuir, o valor, da carteira, que, é, de, 10 reais, quer, diminuir, eu, não sei, o valor, ainda, mas, quando eu souber, quando eu souber, eu falo, mas, querem, diminuir, o valor, das carteiras, que, é, 10 reais, quer, diminuir, quer, diminuir, como, está, em processo, ainda, de, andamento, ainda, está, em processo, as carteiras, 2020, ainda, por enquanto, ainda, não está, está, não estão, sendo, sendo, emitidas, as carteiras, não estão, sem, não, está, sendo, emitidas, e, outra coisa, muito, 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 importante, a Secretaria de Esporte Lander, ele, está fechado, está fechado, está fechado, agora, é, o atendimento, vai ser, lá, está, no Esporte Lander, ali, na Praça Cívica, no ginásio, no ginásio, ali, vai ser, a emissão de carteiras, vai, quando, começar, a emitir, vai ser, todo, todo, o processo, vai ser, ali, não, vai ser, mais, na, na própria, da Secretaria, mesmo, a Secretaria, mesmo, porque, mudá-lo, mudá-lo, vai ser, no ginásio, está, sendo, agora, no ginásio, não, está, sendo, mais, então, quem, for, fazer, a carteira, por enquanto, não, estão, emitindo, quem, tem, a carteira, antiga, quem, tem, a carteira, antiga, de, 2019, ainda, ainda, está, valendo, ainda, está, valendo, quem, tem, a carteira, de, 2019, ainda, está, valendo, ainda, está, valendo, e quem, for, e quem, for, fazer, a carteira, de, 2020, quando, começar, a emitir, vai, ter, vai, ter, que, levar, os documentos, de, novo, ah, Diego, mas, vocês, vocês, me, perguntam, ah, Diego, mas, meus documentos, todos, já, está, lá, para, para, que, levar, de, novo, os documentos, para, que, levar, de, novo, os documentos, vão, vai, ter, que, levar, os documentos, todos, de, novo, de, novo, vai, ter, que, levar, CPF, identidade, uma, foto, 3x4, laudo médico, original, e, cópia, e, também, vai, ter, um, formulário, para, para, você, assinar, seu, nome, telefone, é, comprovante, de, residência, não, precisa, levar, comprovante, de, residência, mas, não, precisa, assinar, no, só, seu, nome, seus, documentos, na, mão, seus, documentos, na, mão, documentos, aí, precisa, leva, documentos, de, lá, do, médico, dentro, na, CPF, cópia, lá, do, médico, cópia, original, essas, coisas, essas, coisas, que, tem, que, que, levar, e, lembrando, lembrando, que, não, tá, a, sede, da, secretaria, não, está, funcionando, vai, ser, ali, na, vai, ser, ali, no, ginásio, no, ginásio, ali, e, do, lado, do, lado, da, passa, cívica, na, frente, da, passa, cívica, na, frente, da, passa, cívica, então, vai, ver, logo, quem, chegar, lá, então, é, lá, a, sede, agora, é, lá, mudou, a, sede, agora, é, lá, não, é, mais, na, secretaria, esporte, lazer, vai, sei lá, não, é, mais, na, secretaria, esporte, lazer, e, lembrando, não, estão, emitindo, as, novas, carteiras, de 2020, não, estão, emitindo, porque, tá, em processo, em andamento, não, estão, emitindo, não, estão, não, estão, emitindo, a, carteira, antiga, que, vocês, tiver, a, carteira, antiga, de 2020, de 2020, desculpa, de 2019, 2019, é, aquele, que, vale, por enquanto, por enquanto, é, aquele, que, vale, tá, bom, pessoal, e, é, isso, muito, obrigado, por, você, assistir, o, canal, do Papo Diferente, se, inscreva, aqui, embaixo, aqui, de lado, aqui, embaixo, se, inscreva, no, canal, e, é, isso, pessoal, hello